Começa hoje em São Carlos a entrega das doações para os afetados pela chuva do último dia 12. 75 famílias atingidas se cadastraram para receber móveis, eletrodomésticos, roupas, produtos de limpeza e alimentos pelo Fundo Social de Solidariedade. A diocese também entrou na campanha, por isso as paróquias recebem as doações. Todos os produtos devem ser entregues em bom estado. Para os comerciantes foi liberada uma linha de crédito aos associados da CISC, com juros abaixo do mercado e aprovação mais rápida. Nós estamos recebendo as ligações, as doações. Temos um grupo, uma equipe que vai até as casas retirar esses móveis, eletrodomésticos, roupas. A gente pede que todo mundo que tenha alguma coisa para doar, principalmente em bom estado, porque a família perdeu tudo, mas a gente tem que levar alguma coisa adequada. Então, nós continuamos na campanha até atender todas essas pessoas que estão precisando. Ela estará proporcionando, oferecendo aos empresários associados da CISC, que tiveram prejuízos com essa calamidade ocorrida, as enchentes, linhas de crédito a juros mais baixos do que o mercado e com prazos mais prolongados. E nós esperamos que com isso eles possam reconstituir parte do seu capital de giro para continuar com suas atividades.